Olá turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer uma atividade super legal. Então, só que vocês serão o repórter da vez. Vocês darão uma notícia em primeira mão de tudo que está acontecendo. Calma, não é sobre o fim do coronavírus não. Calma, calma, calma. Ai, o bem que eu queria, né? Que aparecesse um repórter e falasse assim, ó, acharam a vacina para esse problema que nós estamos enfrentando. Mas infelizmente não é isso, né? Mas eu espero que logo encontrem. Mas vocês, olha só, vamos abrir o livro de vocês lá na página 52? Vamos ver, pessoal, qual é a atividade que nós vamos fazer? Antes de começarmos a atividade, vamos cantar a nossa música? Vai começar a aula, vai começar a explicação. Vem comigo, minha gente, preste muita atenção. Um, dois, três. Vou fazer, olha lá. Ih, eu estou no meio do enunciado. Tia Gi, dá licencinha daí que já, já eu preciso ler, né? A gente precisa entender essa atividade. Então, já, já eu volto, tá bom? Vou dar uma licencinha para vocês. Olha só, pessoal. Imagine que você é um jornalista contratado por uma empresa para transmitir pela televisão uma notícia surpreendente. Escolha no material complementar da página 219 qual fato você quer noticiar. Então, olha só, já vou mostrar o material da página 219. É este daqui, ó. Eu tenho um elefante amarrado, sendo levado por um passarinho que está voando, né? Então, o elefante e o passarinho. Eu tenho um elefante voando cheio de balões coloridos. Ou eu tenho também um elefante extraterrestre numa nave. Ai, meu Deus do céu! Então, o que nós vamos fazer com isso? Vamos voltar lá para a página 52. Então, lá na página 52, na letrinha A, vocês vão escolher uma destas imagens e vão colar aqui, certo? Ó, vão colar aqui. Aqui, tá bom? Depois, turminha, dessa imagem aí, vocês vão criar um título de primeira página para essa notícia. Olha só, vocês serão responsáveis porque quando a gente vê uma reportagem, né? Se esse título não chamar atenção, ninguém vai querer saber da sua reportagem. Então, vocês têm que, assim, criar algo muito legal para chamar a atenção do leitor para ler essa sua reportagem ou para assistir essa sua reportagem. Combinado? Então, vamos lá. Mãos à obra, hein, turminha? Na outra página, na página 53, olha só. Após muitas aventuras, Dumbo ganha até uma cabine especial. Então, olha só, vocês vão desenhar Dumbo sozinho lá no começo da história. E depois, vocês vão desenhar o Dumbo feliz lá no final da história. Olha, ô, pessoal, eu acho que vocês, ó, estão craques nisso, né? Pessoal, lembre-se que, olha, todo bom trabalho num livro, né, que vocês estão fazendo, deve conter, né? Pintem o fundo, não é? Deve conter uma bela de uma imagem. Não é aquela rabisqueira, ah, eu só vou desenhar isso, ponto final. Olha o espaço que vocês têm aí. Aproveitem para extrapolar, para explorar este espaço. Façam nuvens, façam sol, pintem o fundo, tá bom? Então, eu conto com vocês para esta atividade ficar bem caprichada, tá certo? A atividade da página 52, ela é bem pessoal. Então, não haverá correção, tudo bem? Mas quem quiser me mandar atividade, eu estou à disposição. Tudo bem, turminha? Eu, então, vou ficando por aqui e depois tem mais aula. Um beijo e até mais, meus amores! Um beijo e até mais!